E aí, pessoal? Aqui é o MatoBerry, bem-vindos, galera, de volta ao Oxygen Not Included. Desde o último episódio, eu passei um tempinho aqui bom fazendo algumas coisinhas nessa base, umas coisas bem necessárias, que eu acho que a gente pode... que a gente precisa lidar. A única coisa... uma das únicas coisas que eu não fiz ainda foi resolver a questão da temperatura aqui. Essa temperatura, infelizmente, eu acho que ela não vai normalizar normalmente. Normalizar normalmente é ótimo, né? Mas ela não vai normalizar naturalmente. Eu preciso de algum... de umas plantas do frio pra poder normalizar isso aqui. Mas esse sistema aqui, eu finalmente analisei com calma o que ele faz, como que ele funciona direitinho e resolvi o probleminha que tava dando pra vocês. Então, é... eu tinha feito os negócios aqui errados. Eu usei o modo Debug pra fazer isso aqui, porque eu não tava afim de refazer isso tudo. É... Mas basicamente, ele pega o Oxygen daqui, passa pelos Whizworth, e aí vai sair o Oxygen aqui a 10 graus. E aqui tá saindo Overkill, né? Então, o Oxygen daqui, ele sai bem friozinho, bem de boa. Aqui ele já chega mais quente, porque ele passou pela base toda. Mas assim, a ideia não é resfriar o Oxygen, né? Não é resfriar a base, quer dizer... É só ter um lugar... Hum... agora que eu tô pensando nisso, já que esse Oxygen chega aqui a 26, eu acho que eu vou soltar ele aqui. Não consegui construir aqui, não, né? Vou botar ele aqui no meio do esquema, pra dar uma resfriada na coisa. Eu vou fechar esse... Esse tubo de gás aqui. Saída de gás, no caso. Beleza. Construindo isso aqui, a gente vai poder... resfriar um pouquinho essa área. Já que o Oxygen tá saindo aqui bem fresquinho. Aí. Bom, o Oxygen tá chegando aqui a 28. Na verdade, ele vai chegar mais frio, porque... Ó, 18, 19, 19. Aí, eu vou poder resfriar isso aqui mais de boa. Eu acho, né? Ó, a temperatura aqui já tá 28. Com certeza... Essas flores de seda já vão diminuir a temperatura. Eu espero que isso aqui também diminua. Então, esse Oxygen vai acabar resfriando um pouco ali, né? Claro que, como eu disse, a ideia disso aqui não é resfriar nenhuma parte da base. É só resfriar o Oxygen de maneira útil, né? Ele tá saindo aqui frio. Eu fiz esse sistema aqui, porque a ideia disso aqui é ser auto-energizado. Então, ele não precisa de energia do lado de fora. Vou até desconstruir isso aqui. Aí, eu coloquei um sisteminha aqui, pra caso dê tudo errado, caso as coisas falhem e tal, ele usar a energia de fora. Basicamente, funciona dessa forma. Vai chegar aqui num desse interrompedor de energia, tá? E aí, depois passa por duas baterias inteligentes e energiza todo o sistema. Ah, detalhe. Isso aqui tá energizando ainda o... Esse... Esse esqueminha, né? Então, de vez em quando, talvez, ele puxa um pouquinho de energia, mas é bem pouquinho. Então, o que vai funcionar? Como é que vai funcionar aqui? Essa bateria inteligente, toda vez que ela chegar em zero, até chegar em 25%, ela vai... Lembrando que as duas estão aqui com a mesma energia, né? Ela vai... Quando ela chega em zero, ela ativa. Quando ela ativa, ela liga esse interrompedor, e aí esse interrompedor deixa passar energia do lado de fora pra cá, e aí carrega essas baterias. Quando ela chega em 25%, ela desativa e fecha isso aqui. Quando essa bateria chega em 20%, ela vai ativar. Com essa bateria ativa, ela vai ativar o meu gerador de hidrogênio pra ele começar a energizar o sistema e carregar essas duas baterias, né? Porque quando ela chega em 20%, começa a ligar. 25% é essa, desliga isso aqui. Aí esse sistema fica fechado de novo. Então, o sistema que vai... A partir de agora, eu acho que basicamente, né? Ele nunca vai acabar a energia. Ele vai sempre ficar gerando energia pra si mesmo. Talvez ele acabe a energia porque isso aqui não tá no... No sistema... É... Original, né? Eu coloquei isso aqui porque tá próximo. Essa água aqui quente, ela talvez seja um problema pra esses elementos, mas não vai ser um problema pra resfriar o oxigênio, né? Porque o oxigênio tá saindo aqui frio, fresco o suficiente... É... Pra gente. Ele já tá a 21 graus, mas é porque ele tá parado aqui, é muito... Ele tá tão quente aqui. Será que é porque ele tava paradão? A temperatura aqui tava baixa agora, e ela deveria estar mais baixa. Fiz esse negócio de quê? Eita, eu fiz de granito, fiz errado. Quanto... É... Ele era... Essa parte aqui era pra ser feita de metal normal. De metal não, né? De material normal pra resfriar mais. Porque o granito, ele impede um pouquinho que o... Condutividade térmica... 3.39. Vou pegar o absalito só pra comparar. É... Cadê o arenito? Ou rocha ígnea, sei lá. Dois. A rocha ígnea... É mais... Calma. 1 elevado a menos 5. O absalito tem condutividade térmica de 1 elevado a... 1 vezes 10 elevado a menos 5. Eu só quero lembrar... Eu só quero saber se... É mais fácil testar com hidrogênio. Porque eu sei que hidrogênio tem uma condutividade térmica... Então, baixa. Significa que ele vai... É... Transferir calor melhor. E o dióxido de carbono tem uma condutividade... Não, mais baixa ainda. Então, alta transmite calor melhor. É, então no caso aqui o granito vai... Vai funcionar pro que eu tô fazendo. Agora eu só tô incomodado... Com essa... Com essa parada aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma... Eu acho que é aqui que entra aquele esqueminha da válvula. Que eu tinha visto antes. É... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Circuito sobrecarregado. Aqui embaixo, né? Tá usando 1080. Eu construí isso aqui pra poder gerar... Levar um pouquinho de cloro aqui pra cima. Pra... É... Pra matar os germes daqui, né? Então eu vou jogar cloro aqui em cima e vai... E eu desativei também esses removedores de carbono. Que não tem necessidade, né? Já que aqui a gente sempre vai passar com a roupinha. Eu também gostaria de fazer... Outros exotragens. Mais dois. Vou colocar dois aqui. Um ponto de checagem. Aí, obviamente, a gente precisa de energia. Energia eu vou ligar... Aqui não dá porque esse sistema já tá meio... Não, não é esse sistema, não. Isso aqui pode ligar, eu acho. Eu acho. E aí eu preciso de... Um tubo de gás saindo daqui. Pra levar oxigênio. É... Aqui eu vou ter que ter uma válvula. Pra ver se esse negócio... Vai funcionar da maneira que eu quero. Ó, tá vendo? Porque fluindo bem aqui, o oxigênio tá... Saindo a 17. Eu acho que ele tem potencial pra sair mais frio ainda. Aí, 11 graus. Beleza. Então, realmente, ele sai 11 graus. Detalhe, que isso aqui você ainda pode colocar outra planta do frio. Eu que não tinha mais uma planta do frio. E aí, aqui eu vou colocar que vai sair 400 gramas. Eu quero ver se... É, o fluxo agora tá melhor. Não sei se porque aqui não tá parado. Mas eu quero colocar só algumas gramas ali. Tá, e obviamente eu vou me entregar a exotragem e entregar a exotragem. Por que que eu tô colocando isso aqui? Porque eu preciso pegar muito limo agora. Deve ter um pacu aqui, morto. Um ovo de pacu. É... Eu preciso pegar esse limo. Na verdade, bora abrir aqui. Depois pra cá. Ah, eu coloquei também um autocoletor aqui. Pra pegar o limo que eles deixarem aqui. E colocar automaticamente nesse destilador de alga. Porque ele vai fazer um pouco da alga pra gente. Certo? E ainda tem que cavar mais alga. Mas tem um pouco de alga aqui. A gente pode se... Arde boa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É... Eu queria separar um pouco a galera. Aqui já tirou praticamente todo o cloro. Colocando aqui. Eita. Não. Pode desligar isso aqui já. Cadê? Cadê? Construir essa ponte de... De... De energia. E já pode desligar. A ideia era tirar... Porque aqui tinha muito cloro. A ideia era tirar esse cloro. Jogar ele aqui. Pra poder ir matando os germes. Mas eu acho que eu vou precisar de mais cloro. Vamos ver se esse cloro vai matar os germes daqui aos poucos. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra matar. Se é que vai matar. Talvez eu precise de uma solução um pouco mais focada no cloro. Pra poder matar eles, né? É... Pra ter uma solução focada no cloro. A gente precisaria de uma... De um geyser de cloro. E... Não sei quando que vai acontecer. Porque até agora eu não vi nenhum geyser de cloro. Anyway. Bom, isso aqui é... Toda rocha que eles pegarem. Tudo que eles tirarem daqui. Eles vão levar pra casa, claro. Mas... Tem muito ouro. Tem muita... Muita coisa boa aqui. E aí o limo eles deixam aqui. Produzindo alga. Aqui... Eu acho que a alga que sai daqui não tá... Suja. Eu acho. Onde tem alga aqui? Tá segurando o quê? Alga 95 quilos. E não tem germes. De onde ele pegou essa alga? Aqui tem germes. Aqui vai ficar com germes. Só que pra cá na hora que vocês passam vocês não vão ter germes. Essa é a ideia pelo menos. Ó. Você tá carregando o quê? Limo. Você vai largar o limo aqui. Ah, e outro. Isso aqui não precisa de... Desinfectar. Porque como aqui tem bastante cloro. Cloro mesmo vai desinfectar isso aqui automaticamente. Essa é a ideia pelo menos. Ó. Destilador de alga. Vê ali os germes. Um monte de limo. Reduzindo. 40 mil. 30 mil. 20 mil. Eu quero saber onde que eles deixam a alga. Ó lá. Alga. 2.5... 2.500 germes. A alga aqui... Ela sai... Limpinha. Tá vendo? Porque ela fica aqui um pouquinho. Aí ele pega a alga. Isso aqui tem como eu marcar pra ele só passar... Ah, não tem. Então já era. É... Mas pelo menos a gente vai ter um pouco de alga. Que a gente vai usar nessas nossas... Nesses desoxigenadores de alga, né? Pra produzir um pouco de oxigênio. Além do oxigênio aqui, obviamente, né? Eu tô produzindo. Que ainda tá saindo meio frio. Fresco. E infelizmente não tá diminuindo a temperatura desse negócio. Como eu disse, eu vou ter que pegar uma solução melhor de temperatura, né? Porque a ideia disso aqui não é resfriar nada. Até porque o oxigênio chega aqui bem quente. Mas aqui eu vou resfriar com... Provavelmente com alguma coisa baseada em petróleo. Petróleo resfriado fica muito bom pra resfriar a base. É... Enfim. Ah, vamos colocar então... Galera pra cavar pra cá. É... Cava até aqui. Cava esse absalito. Provavelmente o ideal é cavar o mínimo de absalito possível. E absalito é meio chato, né? Principalmente absalito quente. Esse absalito frio é bom. Mas absalito quente é meio chato a gente. Vamos usar. Podia tanto ter um nulificador de energia entrópica aqui. Sei lá. Sei lá o nome. Negócio que gera frio, basicamente. Podia pegar isso aqui. Bom... Vou deixar eles trabalhando, né? Não vou atrapalhar eles, não. O resto tá de boa. Acho que assim... Por enquanto... Essa necessidade não tem nenhuma necessidade extremamente urgente que a gente precisa fazer. Além da... Da... Do esquema aqui da resfriação, né? Aqui tem muito cloro. Esse cloro todo podia estar aqui em cima. Seria muito legal. Mas... O que eu posso fazer, ao contrário de jogar cloro aqui, é pegar o cloro, pegar o ar, o gás que tá aqui todo, e jogar aqui embaixo. Aí a gente mataria ele. Vou jogar aqui, por exemplo. Aqui, ó, dá pra gente cavar, abrir esse negócio. E aqui tem barrela. E essa barrela, ela se desfaz em cloro. Né? Ok. Tô gostando de ver. Depois que vocês fizerem esses dois pedacinhos, vocês só vão ter que cavar as coisas. E aí vai ficar bem mais de boa. É de resta tranquilo, né? Bom, aqui eu teria que colocar uma... Alguns blocos adiabáticos. Só pra gente não derreter essa neve. Bora só cavar aqui. Vamos ver se isso aqui evita que passe. Eu acho que a gente tá colocando duas assim. Se isso aqui tivesse vácuo no meio, seria muito bom. Mas não dá. A não ser que a gente faça o negócio de automação, que é mais complicadinho. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos caçar as algas também. Posso pegar isso aqui já. Tem bastante ouro. É, outra coisa. Aqui tem três pessoas que podem passar. Eu não quero que o Ercatri... Nem o Lucas passe. Não, na verdade o Lucas pode passar. Qual que é o mineiro... Ah, eu mexi também nas prioridades. Claudio, Erbert e Ercatri. Claudio e Erbert. Então, Claudio e Erbert podem passar. Porque isso aí vai fazer com que ninguém passe... Tipo, não fique três pessoas passando com recursos pra lá ao mesmo tempo. E se isso acontecer, não dá pra gente limpar essa coisa, né? Falando em limpar... Como é que tá aqui de cloro? Tá de boa, né? Eu acho que eu não preciso limpar. Quando tiver muito oxigênio poluído aqui... Aqui tá tudo cloro, né? Quando tiver muito oxigênio poluído aqui, eu ligo esse negócio com esse cabo automatizado. Aí ele vai tirar o oxigênio... O resto daqui vai deixar só cloro aqui dentro. Né? Beleza. Tem gente ociosa, que é o Lucas, R e o Felipe. Ah, falando isso, eu terminei todas as pesquisas. E essa saída de água destilada eu tô jogando aqui... No meio da água polida que vai trazer pra lá, pra baixo, né? Eu queria colocar cloro em algum lugar. Ou achar um geyser de cloro seria muito bom. Aqui tem bastante cloro, mas é cloro provido de barrela e esse cloro ele acaba. Muita alga aqui. Aqui tem mais uma planta do frio. Tem o wolframito. Tem muita alga ali em cima. Aqui eu quero evitar entrar por enquanto, porque eu não construí nenhuma saídinha de... É... De exotrage. Infelizmente, por causa da temperatura corporal, esse hangarvore... Eles não conseguem comer ela, né? Ai, ai. E também tá muito lotado aqui. O ideal seria eu separar esses carinhas. E o outro local onde eu tenho que construir eles... Tem que ser num bioma mais fresco. Tem que ser num bioma mais fresco. Um lugar onde eu possa plantar. Ou então eu resfrio com o mesmo... O mesmo... Óleo que eu vou utilizar. Petróleo que eu vou utilizar. Ai, ai. Eu tô pensando se eu já começo a descer. Vamos fazer o seguinte. Vou precisar de muito metal refinado. Eu acho que eu já tenho que começar a fazer... Minha fábrica de metal. É um local pra gente colocar... É... Ai, minha comida tá acabando, ó. Ah, finalmente tá crescendo. Engraçado que a sua temperatura corporal tá... Deveria estar normal, né? Bom, uns pouquinhos vai reduzindo isso aqui. Mas é por causa do... Da pouca hangar... Tipo, eu ter perdido essas hangar aqui em cima. Eu não tô gerando hangar o suficiente pra fazer minhas barras de rango. Então teria que ou fazer outra plantação em outro lugar. Ou diminuir a temperatura daqui urgentemente. Que da hora o jeito que esse mucurinha sai daqui. Ah, ele coloca o ovo. Nossa, muito legal. Eles ainda estão com selvageria alta. Eu não sei o que faz pra poder diminuir a selvageria deles. Vai colocar uma incubadora? Não faz sentido. O alimentador tá lá. É, não sei. Tem que mexer nesse aí depois. Então, eu tô pensando... Já vamos fazer nossa... Essa água poluída é limpa, né? Posso usar essa água poluída depois pra alguma outra coisa. Por exemplo... Essa água... Eu preciso transformar essa água... Em água limpa... Sem aquecer aquilo ali, né? Porque eu fui muito besta da outra vez. Eu posso usar cano de líquido. Vamos colocar de granito. Pra evitar esquentar a base. E eu vou passar essa água. Bom, se eu conseguisse passar por aqui, seria uma coisa maravilhosa. Dá pra passar aqui dentro. Tem que jogar ela aqui. Tem que jogar ela aqui. Pensando aqui... Deixa eu invertir isso aqui pra cá. Por onde eu posso passar essa água? Aqui é um lugar... Na verdade, eu vou chegar até aqui embaixo. Aqui é um lugar... Uma volta bem grande. Mas eu quero evitar... Evitar aquecer o que eu tinha feito, né? Evitar aquecer, que era o que eu tinha feito aqui. Deixa eu também... Desfazer... Isso. Que era o que eu tinha feito pra saltar a água, né? Eu quero garantir que eu não tô tendo muita redundância. Acho que não. Aqui é possível construir. Acho que... Sim, eles conseguem subir aqui e construir. Eu só não sei se eles conseguem... É, aqui conseguem... É, eles conseguem construir tudo. Ficar de boa. Aí, minha flor de seda tá crescendo de novo. Temperatura corporal tá 29, mas... É uma mentira. Ou tá... Tá falando que tá... Crescimento parado, mas... Ah, porque tá subindo, tá 30 do nada. Interessante a vida. Aí, detalhe. Aqui, teoricamente... Era pra sair um pouco de oxigênio... De hidrogênio... Por essa válvula de gás. Mas eu não tô vendo... Esse hidrogênio sair. Será que tem alguma... Alguma automação desligando ele sem querer? Não. Porque, tipo... Tubo de gás. Sai daqui e entra pra cá. Será que eu preciso dar a volta aqui? Eu vou ter que regular... Ver o valor certinho que eu preciso... Pra, tipo... Evitar... Tá vendo que aqui tem muito hidrogênio... Já tem 1100 e tal? É porque não tá conseguindo escapar... Ó, não tá passando, velho. Esse aqui tá ligado. Tá. Tá verdinho. Não tá passando oxigênio. Hidrogênio, no caso. Se eu desconstruísse isso... Não, mas não é o problema. O problema... Aqui já tá passando. O problema é aqui, de alguma forma... Essa válvula de gás tá deixando... Não tá deixando passar o oxigênio que eu quero. Tá, então se eu desconstruísse aqui direto... Construísse aqui. Controla o volume de gás. Tá, entra pela parte grande... Sai pela parte pequena. Será que daria certo... Construindo de novo? Talvez eu tenha que conectar... Eu não conectei aqui, velho. Será que precisa de energia? Acho que não, né? Não. Aí, agora tá passando. Só que isso aqui ainda tá passando demais. Eu tenho que ver o valor certinho... Que vai ficar ideal aqui... Pra... Pra manter esse hidrogênio aqui... Numa quantidade ideal. Eu não quero tirar todo o hidrogênio daqui, obviamente, né? Lá nisso meu oxigênio aqui tá funcionando direito. Beleza, o resto das coisas tá funcionando bem. Ahm... Meu gás natural já tá 7 quilos aqui. Olha a coisa linda. É... Vamos colocar mais gerador de gás natural. Abriu a alta potência. Tubo de... Ah, disfarça, disfarça, disfarça. Errado aqui. E aí, automação. Beleza. Teoricamente, vai funcionar. Bom, como eu disse, eu tenho que fazer... O meu sistema de... Eu vou ter que cavar isso aqui tudo. Cavar isso aqui já agora. Espero que ninguém caia dessa vez. Garantir. Vou colocar até aqui, depois a gente faz outras coisas. Vai colocar a escada... Vai colocar a escada... Tá, tira tudo isso aí. E eu vou fazer minha área de... Refinamento de metal aqui. A gente vai precisar de um tanque de água. Vai precisar de... Da própria refinadora de metal e tal. É... E vai ser resfriado pela água. Inclusive, talvez seja uma coisa boa pra gente fazer com essa água poluída. E aí, vamos ver. Minha água suja. Essa água aqui está ativada. Por isso que não está levando água... Tá, que a água suja não, né? Água... Água limpa. A gente precisa dessa água limpa basicamente pra... Plantar, né? Você vê que a temperatura aqui está normalizando, está baixando. Porque na minha base aqui a temperatura está boa. Está 28, 28, 28. Aqui embaixo ela está 30.8. Mas eu coloquei esses blocos adiabáticos pra isso. Não tem nada gerando muito calor aqui na base. Só daqui pra baixo. E por causa disso, talvez fosse interessante a gente passar um... Um blocão, assim, de absalito daqui pra cá. Pra bloquear esse calor. É... Depois que vocês escavaram isso aqui... Eu tenho que fazer... Porque isso aqui a gente vai aproveitar... Tem tanto recurso. Cobre refinado. Tem que fazer mais... Eita, eu fiz cobre refinado? Calma aí, meus amigos. Eu devo ter usado cobre refinado sem querer na hora que eu fiz o modo... Eu fiz essas coisas aqui com o modo debug. Mas tá, né? Terminando isso aqui... Porque isso aqui vai gerar mais energia... Eu quero fazer um... Alguns outros transformadores aqui. Porque eu vou precisar de um transformador pra esse sistema do... Do... Do metal. E eu vou precisar de outro transformador descendo a energia pra fazer nosso... Pra mexer com o nosso petróleo. E aí provavelmente um outro transformador pra fazer o sistema de resfriamento de petróleo. Vai ser um negócio muito louco aqui que a gente vai usar, né? Ó, esse aqui mais água política que a gente podia estar colocando aqui... Transformando em água limpa pra gente. Esse aqui já tá sem energia. Tá sobrecarregado com energia. O problema é realmente a geração de energia aqui. Parece que é. Então a gente tá fazendo isso aqui em boa hora. O que tá fazendo? Coloca a prioridade set aí que o negócio tá... Lá nesse estado. Enfim, galera. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e falou!